Há que juntarem nove fermentos, nove caixas, novos ingredientes, nove bocadinhos de fermento. E para depois fazer o bolo para dar à criança que tiver chagoada. Para desagoar. Você sabe como estava vendo. Era mais ou menos isso. Antigamente, toda a gente fazia pão na casa, então guardava-se o fermento de uma fornada para a outra. Então, tinha que ir lá buscar um bocadinho desse fermento para fazer o bolo, a nove caixas. Uma pitadinha pequena de fermento, faziam o bolo, porque a canalha diz que estava aguardada, tinha fome, e depois diz que aguardaram por isto e por aquilo. Pronto. E então iam faziam, juntavam os fermentos. Mas também nos podia dizer para o que era. Juntavas os fermentos, fazias o bolo, davas à criança, e depois o que sobraste, davas-lão-cão. Ninguém o podia comer. Ninguém o podia comer. Vejo aqui neste campo aqui, é que a mãe dela tinha aqui uma lavrada. E passámos eu e o meu sobrinho, são quase da minha idade, eu sou mais velha e depois de dois anos sempre mais abaixo. E passámos ali neste campo e eles estavam a merendarem. E o meu sobrinho, o Benjamin, a mãe dela queria-lhe dar chocolate, mas o rapaz teve vergonha e não quis. E seguimos para aquele lugar de além. E dali para a frente o rapaz começou a amagrecer, a ficar triste, magro. E nós que tens beijamin, que tens beijamin. A mãe e tudo. E o que que era? Era chocolate de mira de ligeira. A minha irmã comprou o chocolate, foi levar à mãe dela. A mãe dela deu-lo, como era dela, e o rapaz já ficou doido. Melhorou. Mas havia duas coisas mais que podiam aguardar, eram as mulheres grávidas e as vacas prenhas. Ah, essas também? As vacas, se fosse passar ali uma vaca prenhas e fossemos um abraçado de couves, havia que lhe dar uma couva à vaca. Olha, a vaca havia que lhe dar. Era quase um dever que você tinha que fazer, se passasse uma vaca ali prenhas e você vias com qualquer coisa de comida, tinha que lhe dar um bocadinho. E a uma grávida igual, senão até ganhavas aqui um tricô. Um tricô, depois a mulher grávida podia botar um tricô. Nascia um tricô, um olho dizia, ai, tu passaste na mulher grávida e não lhe deste o de comer, porque ganhava o tricô. E quando uma vaca paria, que aqui na nossa terra diz parir as vacas, E as nosotras? Não sei, nosotras às vezes diz a baixar, a baixar, não, a vaca é a baixar, mas nós é a parir. É parir, a palavra correta em português é parir. E, por exemplo, a vaca depois nos livrava, tinha aquela pocaria e passavam horas e dias, às vezes nos livrava. Então havia que ir em nove hortas roubar, nove couves, em nove pessoas. Roubar nove folhas de couve, e dar-las à vaca, que era para a vaca depois livrar-se. Mas nos podia dizer a que ela ia roubar, também era o segredo de roubar tanto a vaca como a ovelha. Daqui há tempos Maria Alissa dela não se livrava, então disse, vai roubar assim, nove couves, e diz ela, mas tu as tuas, eu não posso ir com tudo este, mas. Pois não, a mulher não vai roubar hoje. As ovelhas não se desaguar, mas só se desaguar para as vacas. A vaca mesmo não se podia ir à corte se fosse aos palheiros. A corte havia que lhe comer, havia que lhe dar de comer. Se abrisse a porta havia que lhe dar de comer. Havia a corte por baixo, por cima havia o palheiro, que era onde se guardava a erva e o feno. Havia que botar uma mancheinha, senão não a voava. Mas havia uma velha ali na costa que era, que a sogra deve-se lembrar dela, a geliana, que eu não sei quem era. E então faziam serrã na corte dela, antigamente fazia-se os serrãs, nas cortes não enfiavam e faziam-se lá os serrãs. E do outro lado estavam as vacas, numa parte, dividiam a corte numa parte, faziam-se lá na outra. Estavam as vacas e então os homens jogavam as cartas. E as cartas têm o as de copas, por exemplo, tem umas cartas que são de copas. E a mulher dizia, não me falar em copas que a vaca está preta. Porque a copa era a copa de palha. O pequeno almoço das vacas era uma copa de palha. Pois, eles falavam em copas. A primeira refeição era uma copa de palha, antigamente. Música 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 Obrigado.